Estamos aqui na Queda Libre para saltar de paraquedas. A moça aqui é a Alessandra. Vem fazer seu primeiro salto de paraquedas e vai saltar. Fábio, seja bem vinda. E aí, vamos mandar um saltão? Vamos lá. Primeiro salto direto de São Paulo. Apresenta a família, vamos fazer uma foto. Fica ali ó. Se posiciona ali para a gente fazer uma foto bacana. Essa aqui é a Alessandra. Apresenta, quem é essa moça aqui? A mãe dela e a Aline. Eu sou o Paulo. O que é esse rapaz? O papai da Alessandra. O papai não está mais aí. Fica perto da mamãe aí. E aí, vocês não querem saltar não? Não. E aí Alessandra, vamos nessa? Vamos lá garoto. Cuidado que eu estou até com certeza. E aí, vocês vão precisar de todos os homens. Tchau. E aí, galera. E aí, Alessandra, curtiu? Curti muito. Alessandra na Queda Livre, saltão maravilhoso. Até pilotei. Até pilotou para a Queda, mandou bem demais. Valeu, Alessandra. Até o próximo salto. Queda Livre. Obrigada. E aí, Alessandra.